Liga-te a ele. Liga-te a todos. A todas as músicas, todos os jogos e orientações. Liga-te a todas as paixões, quentes ou triviais. Liga-te a momentos, a filmes e a conversas banais. Liga-te ao teu mundo. E ao mundo que não é teu. Todos ligados, todos desbloqueados. Neste Natal liga-te a um Samsung Marvel desbloqueado com internet grátis até à primavera. Ótimos. De que é que precisas? De que é que precisas?